A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Andou bem, BD. A CIDADE NO BRASIL Estão atrás da gente. Temos que sair daqui agora. Foi inteligente. Às vezes, a solução para um problema está em comum em cara. Sempre pense em vários ângulos de uma situação. A CIDADE NO BRASIL Sempre me dando um olhar novo, não é não, série? Estou bem, amigão. Vamos lá.